Delegado, como tem sido a movimentação aqui na delegacia nas últimas semanas? A movimentação tem sido tranquila, a gente tem tentado trabalhar com o passivo, já que nas últimas semanas a gente não tem tido tanta ocorrência de crimes, tivemos mais homicídios, somente em janeiro, a gente já está com três meses, quase quatro, sem nenhum crime de homicídio na cidade. A gente teve nessa semana que passou na prisão por tráfico, uma prisão importante, o crime que a gente mais tenta combater, que é o tráfico de drogas, é o que puxa outros crimes, principalmente roubos e furtos, nascem do tráfico de drogas, da necessidade do usuário de comprar droga. A gente fez uma prisão importante de um traficante na semana passada e a gente continua trabalhando nesse tipo de crime para combatê-lo. A pessoa que foi presa é acusada de tráfico de drogas e ela permanece aqui na delegacia? Permanece, ele foi preso inicialmente por lei Maria da Penha e disparo de arma de fogo, no dia seguinte a gente cumpriu um mandado de busca autorizado pela esposa, na casa. A gente tem informação que ele era traficante, a pessoa de Francisco das Chagas de Amaceno, um jovem no bairro do Mutirão que vinha traficando drogas. E foi apreendido na casa dele 190 pedras de craque, uma quantidade razoável de maconha. A gente tem informação, a gente está trabalhando agora para saber quem era o fornecedor, porque existe, com certeza, a quantidade era grande e alguém estava fornecendo essa droga para ele. O trabalho agora é identificá-lo, identificar esse fornecedor, que provavelmente não deve ser daqui de Coelhento, deve ser de São Luís ou de Teresina, para também prendê-lo. O que tem assustado a população também nos últimos dias, pode-se dizer, nos últimos meses, é o crescimento no número de assaltos, principalmente a celulares. O que a polícia está fazendo para identificar esses criminosos? Justamente, o que eu estava falando agora, o roubo de celulares, que é um material de fácil revenda, e que é usado justamente como moeda de troca para a compra de drogas. A polícia militar tem intensificado, na hora da noite, a gente conversou com o capitão Flávio, nas últimas semanas ele tem ido para a rua, mas feita abordagem para motocicletas. E aqui na delegacia a gente tem apurado também, a gente identificou alguns autores, alguns foram já identificados, acolhido o depoimento, e em breve a gente deve representar para a prisão temporária desses autores. Muitas ocorrências são registradas diariamente aqui na delegacia em relação a esse assunto? Muitas, a gente tem bastante ocorrência, por exemplo, de roubo de celulares, celulares, que varia entre 600 e mil reais o valor de um celular, mas isso na boca de fuma ele é vendido por 30, 50 reais, e os traficantes repassam celulares por um valor maior. Como eles agem? Não, basicamente a gente tem agido com moto, né, assim, moto, sendo mulheres, né, são as principais vítimas, a gente está alerta das mulheres que tentam, evitam estar falando com o celular no meio da rua, né, caminhando, mostrando o objeto, porque eles passam de moto, muitas vezes o carona está com uma garruncha ou com arma branca, uma faca, descem, abordam a vítima e levam o aparelho celular.